Oi gente, tá tudo bem com vocês? Reloca tá de volta, hoje eu vim mostrar pra vocês as primeiras opções que eu montei na nossa cestinha, na última que a gente ensinou aqui no canal tá? Aquelas coloridas que vocês amaram, muito obrigada por vocês terem assistido ao vídeo comentado, tá? E eu já peço pra você também deixar logo o like nesse vídeo porque você vai gostar, tá bom? E olha só, vou começar mostrando uma, essa daqui gente não é no papel micro-andulado, essa daqui é no nosso famoso, querido papelão muito linda gente, fofa demais essa daqui é uma opção de presente apenas com uma água de colunha de 50ml, essa aqui é do papai bebê, tá? E um sabonetinho também da linha gente, essa opção assim fica fofa, fica bonita pra uma menina, olha só uma opção feminina pra criança linda, 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 linda essa cestinha aqui a gente já ensinou no canal a fazer várias, né? Cestinhas de vários formatos aliás, se você é novo por aqui dá uma olhada nos nossos vídeos mais antigos porque você com certeza vai se apaixonar pelas ideias pelas opções que a gente sempre traz aqui e aqui, meus amores vocês conseguem verificar melhor os detalhes perceber mais de pertinho cada detalhe que eu quis colocar nesta cesta aqui porque eu quero que vocês se inspirem de fato que vocês consigam aí aguçar as ideias de vocês aqui eu mostro com detalhes a cesta toda como que ficou tá? e aí vocês claro já vão deixando o like tá bom, meus amores? essa cestinha aqui gente ela tem tem 10 centímetros tá? de diâmetro usei o papelão usei pitinha rosa com o cartãozinho lá da lovinha da sereia tá? vou deixar o contato dela aí na descrição do vídeo e ficou dessa forma agora eu vou mostrar pra vocês as opções que eu fiz com as cestinhas que a gente confeccionou na última aula que eu dei aqui pra vocês certo? então vamos lá vamos ver eu vou mostrar tudinho pra vocês fica comigo bom, gente essa aqui é uma opção que não pode faltar aqui na minha pronta entrega porque é uma opção de como o pessoal fala uma lembrancinha é só uma lembrancinha leiloca quando eles falam assim eu já sei que eles querem um presente mas eles não querem um presente qualquer eles querem um presente que esteja bonito né? e que tenha utilidade por exemplo eu costumo dizer que esses hidratantes de 80ml eles são ótimos porque a pessoa quer ganhar ela vai poder levar na bolsa pra onde quiser então tudo isso já atrai mais assim o olhar do cliente né? pra comprar aí é só mesmo um hidratante e um sabonetinho de 80ml coloquei florzinha de EVA olha que fofinho lacinho branco cartãozinho com prendedor que tá super na moda não é mesmo? e pra que vocês tenham uma noção melhor de como que ficou a cesta eu resolvi colocar esses pequenos vídeos aqui porque a luz tava desfocando na hora que eu estava mostrando e assim você consegue então visualizar melhor e tirar aí as suas conclusões tá bom? de cada item de cada cesta que eu for mostrando pra vocês aqui e ficou essa gracinha com este aqui eu fiz outros com as outras fragrâncias que eu vou te mostrar agora olha só olha gente dá uma olhadinha nesse daqui que eu até mostrei lá na minha live no Instagram lembra? não sei quem tava lá comigo nesse dia mas eu mostrei esse porque eu fiquei apaixonada olha gente me disse não tá fofo demais essa opção com hidratante de algodão com a cestinha branca e laço da mesma cor eu achei que ficou super fofo comenta logo aí se você também não achou isso gente olha vou mostrar aqui pra vocês os detalhes e aqui eu confesso a vocês que essa cesta aqui foi a que eu mais gostei gente não sei talvez pela combinação das cores porque ficou muito harmonioso ficou muito bonito e você o que achou dessa cesta hein? gostou? muito fofa essa opção aqui de presente aí eu fiz também com o de cereja e avelã não esse aqui é o de é o de amora vermelha e jabuticaba olha eu usei o sabonete nucrisco aqui eu ainda tenho alguns aí venho mostrar agora pra vocês mais de pertinho aqui o de amora vermelha e jabuticaba eu achei que ficou super combinando essa fita gente eu amei 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 demais e esse daqui gente é o de cereja e avelã olha esse aqui ficou assim deixa eu mostrar pra vocês esse aqui esse aqui é o de cereja e avelã olha só fica fofo usei a cestinha vermelha e coloquei até aqui já uma tag aqui ó do dia das mães né a melhor mãe do mundo é a minha essas tags você consegue lá com a sereia na lojinha dela tá já tem novas também essa daqui né ano passado que eu tinha aí resolvi usar só pra mostrar pra vocês né pra dizer que ela já tem as novas tags desse ano que estão lindas também tem pro dia da mulher tem várias tá e o que vocês acharam desta cesta gente das cores eu usei a cesta vermelha porque esse produto de cereja e avelã tem um vermelhinho né então eu quis usar pra combinar agora eu vou te mostrar uma opção masculina a gente sempre precisa ter uma opção masculina também sabe gente porque as vezes tem procura não é mesmo então aguarda um minutinho que eu já vou te mostrar e como opção masculina eu trouxe essa cestinha aqui nessa corzinha azul gente super combinou aqui com produtos do Kayak olha só o cartãozinho compreendedor da mesma corzinha né combinandinho optei por usar o laço bola na cor cinza tá pra dar uma quebrada aqui no azul pra dar uma equilibrada olha eu usei o raminho aqui também que ficou bem fofinho olha as pessoas as vezes comentam que tem um pouco de dificuldade de montar presentes masculinos e você também tem essa dificuldade acha mais difícil comenta aí pra mim tá bom esse presente aqui eu vou vender por 60 reais tá bom 60 reais e esses aqui gente deixa eu dizer logo pra vocês que eu havia esquecido 35 tá bom acho que é um bom preço né ah deixa eu te mostrar agora o aqui olha esse verdinho a cestinha verde eu coloquei o caiaque aero olha achei que super combinou bom e aqui a nossa opção com o caiaque aero vejam os detalhes mais de pertinho e claro me digam o que vocês acharam tá bom olha olha que fofinho gente me fala se não estão lindas essas opções aqui hein deixa um comentário pra mim ah gente aliás eu quero te fazer um pedido tá eu quero que você compartilhe este vídeo com uma pessoa uma que seja ou algum grupo que você participe de consultoras de pessoas assim do nosso nicho né então vocês podem compartilhar este vídeo tá pra me ajudar porque eu tenho aqui pra vocês uma outra sugestão de cestinhas com papel muito andulado tá que eu fiz que está a coisa mais linda e pra que é que eu vou usar bom porque eu sempre tenho uma finalidade sabe gente e essa daqui eu quis fazer muito essa cestinha pra usar como eu disse né eu tenho muitos hidratantes de 80ml quero fazer muitas cestinhas dessas pro dia das mães mas com body splash também são opções pro dia das mães que vendem bastante eu já até gravei o tutorial dessa nova cesta tá não é redonda eu vou deixar vocês aí curiosos e curiosas pra saber como que ela é mas eu vou pedir que vocês comentem aí traz o vídeo da cestinha da outra cestinha que eu vou trazer tá bom ficou lindo pra um body splash e um sabonete gente ficou a coisa mais fofa do mundo vocês vão gostar agora deixa eu ver se eu tenho mais alguma opção que eu já te mostro com essa cestinha redonda só um minutinho e aqui gente eu usei né lacinho rosa bebê ó usei lacinho rosa bebê usei o luna tradicional com o sabonetinho do Crisca coloquei duas florzinhas de EVA e aí você já pode me dizer o que é que você achou desse presente 60 reais ai gente a luz não tá colaborando né 60 reais tanto quanto esses outros que eu havia falado antes né esses serão de 60 e deixa eu ver é todos esses aqui de 35 né com sabonetinho e o hidratante e esse aqui gente que eu achei que ficou a coisa mais fofinha ainda utiliza menos material porque você usa o próprio papelão né que vem aí com seus produtos e esse daqui eu pretendo vender por um deixa eu ver gente nem sei quanto eu vou vender esse mas sugere pra mim aí coloca uma sugestão de preço que você venderia esse presente é uma mini colônia tá meus amores não é o tamanho regular é a mini colônia de 50 ml e um sabonetinho tá mas ficou tão fofo gente fala pra mim ficou maravilhoso né e essas foram as ideias e espero sinceramente que elas sirvam pra você de alguma forma né como inspiração pra você fazer aí criar pra você se animar vamos dizer assim tá vamos montar presente porque tá chegando de aí as datas comemorativas mais tops do ano né que é o dia das mães tá bom e é isso gente fiquem com Deus até o meu próximo vídeo tá bom tchau tchau tchau